Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliárias Vou apresentar pra vocês esses belíssimos galpões Um camisado aqui em Santana de Paraíba Pessoal, são 11 mil metros de terreno Bom, vem comigo Em cima nós temos o primeiro galpão Espaço bem amplo Aqui fora nós temos Escritórios Da Copa Olha que galpão enorme pessoal Da Copa 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 Vamos lá. Aqui ó, nós temos essa rua que dá acesso ao galpão de baixo. Bom, vou apresentar pra vocês aqui a Copa. Aqui ó, nós temos a Copa. Compañero. 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 nós temos o escritório também com o banheiro nós temos o escritório do mesmo modelo tudo aqui de cima pessoal só não vou poder mostrar por motivos de privacidade das pessoas que estão terminando esse galpão aqui de baixo é igualzinho o mesmo modelo do de cima aqui terreno bacana aqui ó pra você abrir seu próprio negócio nós temos acesso ao segundo galpão pra você que tem seu próprio negócio tá precisando ampliar por falta de espaço tá aí a oportunidade aqui ó Santana de Paraíba Castelo Branco aqui ó passando aqui em cima aqui uma excelente localização pessoal aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá, vamos lá. É isso aí pessoal, onze mil metros de terreno, construído deve ter mais uns trezentos metros. É isso aí pessoal, para você que gostou, acesse nosso site, para mais informações, a gente vai visita conosco, estaremos aguardando, até mais.